Estaremos aqui reunidos Como estavam em Jerusalém Pois só quando vivemos unidos É que o Espírito Santo nos vem Ninguém para esse vento passando Ninguém vê ele só pra onde quer Força e glória tem o Espírito plano Faz a igreja de Cristo crescer Estaremos aqui reunidos Como estavam em Jerusalém Pois só quando vivemos unidos É que o Espírito Santo nos vem